Cadê as minhas amigas cheirosas desse canal? Cheiroso também, cadê? Como é que cês tão, hein? Como é que cês tão, amigas? Olha, hoje eu tive um dia cansativo, gente Pensa num dia de trabalho puxado Não tô reclamando não, senhor Não tô reclamando É porque a gente também é humano, né? Eu até falei no Instagram hoje que eu tô à base de gelzinho Aquele gel muscular da abelha rainha Tô à base dele, porque Eu não tô aguentando de dor na minha coluna Eu trabalho muito assim, né, ó, de cabeça baixa Isso daqui em mim, gente Aquele disco que tem aqui no meio das costas Eu sinto fisgar, é horrível, mas Faz parte do trabalho, né, amiga? Faz parte do trabalho comigo cuidando, tomando remedinho, inflamatose Mas hoje, mesmo cansada Eu resolvi vir aqui gravar Uma rotina passear um noite Usando somente produtos de cinta da dona abelha rainha Maravilhosa do nosso Brasil, né? Que só falta notar a gente Acho que ela ainda não notou a gente aqui Falando dela o tempo todo Mas não estou aqui pra ser notada Eu estou aqui pra trazer pra vocês coisa boa, né? Então, por isso que eu estou aqui pra trazer Rotina noturna com a melhor rainha E olha, o que nós vamos usar? No chuveiro, eu já lavei o meu rosto com esse sabonete maravilhoso Tá até molhado, tá? Aquele de água de arroz Uso diurno e noturno Esse é aquele da Derm Que eu amo de paixão Já é o meu segundo frasco Eu usei assim que lançou Fiquei usando ele, acho que, um mês direto Durou comigo um meizinho só na primeira vez E eu fiquei, acho que, uns 3, 4 meses sem usar Testando outros produtos, né? Fazendo outras coisas E aí, essa semana, eu resolvi voltar nele Eu vi que eu tinha um de estoque E aí, resolvi voltar Até porque acabou os meus sabonetes, né? Então, eu tive que procurar no meu estoque Tinha ele lá Eu fiquei muito feliz Porque eu amo esse sabonete Eu saio do chuveiro Ou eu saio da minha pia Com a pele clara Só de eu lavar o rosto com ele Minha pele já sai mais clara Já sai macia, bonita Então, é um creme de limpeza Um sabonete de creme de limpeza Que eu indico demais Para todos os tipos de pele E pra qualquer idade, tá, gente? Eu acredito que até adolescente Pode estar usando ele Porque ele é muito leve, né? Eu acho ele muito leve Muito bom, muito gostoso, tá? Indico bastante Tá, vai ver o meu rosto com ele Com auxílio Com a ajuda da minha escovinha fofa De patinha Olha que eu amo Você sempre me pergunta Onde eu comprei essa escovinha Essa buchinha aqui, né? A gente lava o rosto Essa eu comprei Na lojinha da China Sabe essas lojinhas de centro? Dos chineses? Eu comprei lá, gente Eu paguei oito reais, tá? Também vendi um tempo Na minha lojinha no Instagram Mas ela tá desativada Mas vocês encontram Assim, na 25 tem também dela Quem mora em São Paulo Na 25 também tem, ó Ela é muito boa, tá? Ela lava muito bem o rosto E sem machucar Ok, lavei meu rosto Tô linda, maravilhosa Vamos para o tônico E eu vou usar esse da Acnil Que eu amo Que é aquele tônico próprio Pra pele oleosa A minha pele, ela é oleosa Ela já foi mais oleosa, tá? Hoje em dia ela tá mais controlada Eu posso dizer Que às vezes eu sinto ela mais oleosa Outras vezes eu sinto ela Uma pele mista Então depende aí também do dia, né? Como tá o meu hormônio também Enfim Mas a minha pele já foi puro sebo, gente Já Ó, tô colocando aqui no algodão Tô me cozinha da Acnil A minha pele já foi puro sebo Puro petróleo brasileiro E hoje ela tá muito melhor Sabe? Uma pele que tá muito melhor Tá muito mais saudável Até por conta de todos os tratamentos, né? Das rotinas que eu faço todos os dias Inclusive hoje eu recebi uma mensagem De uma seguidora aqui do canal Que perguntou pra mim Sully, fala o segredo Pra uma pele melhor, né? Você falou no vídeo que sua pele melhorou E eu falei pra ela Rotina Rotina facial Gente, rotina faz toda a diferença Eu recebo no Instagram mensagens Todos os dias De meninas me agradecendo Sully, obrigado por levar pro canal Vídeos de rotina constante Porque a gente tem preguiça Assim de fazer Gente, até eu tenho preguiça Até hoje Um dia cansativo Mas porque eu vim aqui E de qualquer forma Eu tenho que fazer rotina Antes de dormir Eu cansada Eu faço rotina Porque minha pele precisa Minha pele já acostumou E aí eu recebo essas mensagens De Sully Eu tenho preguiça Então é muito legal Quando você aparece sempre Falando de rotina Pra dar um ânimo Pra gente tá fazendo Na gente que é mais preguiçosa Eu te entendo, amiga Tá fazendo com mais disciplina, né? Com mais disciplina E eu falei pra ela Eu também tenho Eu também tenho preguiça de fazer Mas o que melhorou a minha pele Foi nada mais nada menos Que rotina facial A disciplina mesmo da rotina facial Não tem segredo, gente É isso É isso e pronto Primeira coisa que você tem que fazer Óbvio E um dermatologista Porque eu fui um dermatologista Eu já contei essa história pra vocês Fui um dermatologista Com a minha cara mais lavada do mundo Por quê? Porque eu peguei todos os produtos Da abelha rainha Que eu tinha e mandei pra ele Cheguei na mesa dele aqui Eu falei, ó Tenho esses produtos aqui Não tenho dinheiro pra comprar Os produtos caros Que o senhor me receitou, não Sabonês de 80 reais Um creme de 120 Não tem dinheiro Falei, eu tenho isso daqui, ó Dá uma olhadinha na composição E vê se eu posso continuar usando Porque é eles que eu vou usar Aí ele pegou, viu Deu uma olhadinha E ficou besta Ficou besta Da composição E do valor Que eu paguei naqueles produtos Até indiquei pra ele Olha, se você quiser Eu revendo, tá? Se você quiser Posso comprar um de mim Mentira, não falei isso não Eu sei que ele ficou muito feliz Com a composição Ele achou muito rico, assim, né Pelo valor E eu continuei usando, gente Até hoje Eu faço rotina skincare Com a maioria dos meus produtos Da abelha rainha E deu tudo certo É bem, tá maravilhosa Tá Já passei o tônico facial Para todos os tipos de pele Mas ele é da linha Acneal Que é pra uma pele acneita Uma pele erudiosa Mas o tônico diz aqui Que é pra todos os tipos de pele, tá? Agora eu vou espirrar no meu rosto, amiga Esse fluido facial Vitamina C e E Que foi lançamento Ó, tô fazendo assim agora Tô espirrando no rosto diretamente Não tô mais passando no algodão Tô fazendo assim, ó Assim Aí eu venho espalhando, ó Eu só acho que ele espirra muito Ele super espirra Vende bastante, sabe? Mas tá bom Ó E eu vou dando uma batidinha assim com ele Eu tava pensando até em colocar ele em outro frasco Com um borrifador mais leve, sabe? Com um espirro mais leve Que espalhe mais Porque ele A gente espirra uma vez Ele fixa num lugar só Entendeu? Por isso eu dei umas três borrifadas aqui Mas tô pensando em colocar um pouquinho no frasco E usando, sabe? Aí acaba E eu vou lá e reponho de novo Tô pensando sinceramente fazer isso Ó Já secou Já absorveu Gente, é maravilhoso Usou esse fluido É top demais Vou colocar um pouquinho na minha mão Vou botar um pouquinho aqui, ó Pra colocar no meu pescoço Gente, é viciante É viciante esse produto De verdade Muito gostoso Muito maravilhoso Minha pele já absorveu E tá tudo certo Olha como a pele melhorou, gente Cada dia que passa Ela tá ficando melhor Graças a Deus São dois anos, né, amiga? Esse ano faz dois anos De rotina diária Constante Sem parar Aí, amiga O que eu fiz isso? O que nós vamos fazer agora? Vou para o meu Ser um Contas da juventude Ser um rejuvenescedor facial Baba de caracol Olha onde já tá o meu Tô usando muito, cara Esse que ele mandou Foi a Vitória Distribuidora Olha aqui, Vitória Onde já tá? Já tá aqui, ó Passou da metade Eu uso ele todos os dias Desde quando chegou Desde quando chegou, não Acabou o meu Acabou um ser que eu usava antes E aí eu comecei a usar Ah, tá o da O da Lúcia Acabou o da Lúcia Aí eu fui pra esse daqui, ó E tô apaixonada Então vou até fazer um videozinho Dele lá no Pro Instagram Eu tinha feito Mas eu perdi Então vou fazer de novo Lá pro Instagram Pra mostrar a textura pra vocês Mas ele é um ser mesmo E uma gotinha só Só uma gotinha E dá tudo isso, ó Tá vendo? Então eu faço assim E vou espalhando O cheirinho dele também É muito gostosinho Sabe? Eu gosto pelo menos Não vejo problema nenhum Ele é bem perentinho, sabe? Mas você vai Conforme você vai espalhando Ele já vai absorvendo na pele, amiga Então eu gosto muito dele Por isso também Porque ele absorve rápido Ele absorve fácil Sabe? Ó Dando batidinhas assim Eu amo essa taxa Das batidinhas Parece que a pele Absorve melhor O produto, sabe? Eu sinto melhor A pele Absorbendo Recebendo os produtos Quando eu dou batidinhas Assim Eu amo Ó Já absorveu Mas eu vou deixar ela descansando Um pouquinho aqui Enquanto isso Vamos parar Dos olhos, tá? Vou usar hoje A linha Time Esse pequenininho aqui Ó, da abelha também Aliás, todos são da abelha, né? Minha Time Porque faz tempo que eu não uso ele E eu lembro que ele Foi um dos meus primeiros cremes Para dos olhos Que eu testei na vida Eu achava que era mentira Eu achava que não resolvia nada Eu achava que era conversa filhada Esse negócio de creme Era dos olhos Ó, tá ardendo Na área dos olhos E eu comecei a usar ele E comecei a ver muita diferença Até fiz Voltei aqui Fiz um vídeo só dele Aqui no canal E eu amo esse creme Amo de paixão É o meu quarto Eu acho Acho que é o quarto Que eu uso É que esse daí Fica na minha bolsinha de viagem Ele tá dando mole aqui Porque Eu viajei esses dias Com meu pai E eu deixei ele A bolsinha aqui fora Eu quis usar ele hoje Mas ó Ele tá ardendo aqui, ó Porque Tem ácido Entendeu? Eu só descobri Que ele era um Um creme mais forte Depois que eu fiz isso Uma vez Fiz esse teste Eu coloquei o creme aqui Igual fiz agora Coloquei o creme e deixei Aí ele começou a arder Eu falei Tem ácido mesmo, bicho Pior que o bichão Tem ácido Porque ele é tão baratinho, gente Eu achava que era um creme comum Tô falando a verdade aqui pra vocês Eu achava que ele não tinha Nada demais Aí quando eu coloquei ele Ele ardeu Eu falei Caramba Ele tem ácido mesmo Ó Vou dando batidinha Sem a paciência, gente Oitina facial É paciência É aquele seu momento, amiga É o seu momento De descanso Se eu for no momento de descanso Eu quero deitar e dormir Mas depois que a sua pele Acostuma com rotina Você não vai dormir sem cuidar dela Não vai Você tem que cuidar dela Antes de dormir Ó Fiz isso Aí o serum agiu bem aqui Né? Né? Quando você acordando daqui O serum agiu no rosto todo Então Vamos para o nosso último passo Olha quanta coisa, né? Último passo Eu vou usar hoje O serum também Da Hidraderm Ó Então nós usamos hoje O sabonete E o serum hoje Da mesma linha Hidraderm É água de arroz Muito maravilhoso Porém esse serum aqui, gente Ele é uso noturno Tá? E não é uso diurno, não Você só pode usar ele à noite Porque ele também contém ácido, ó Formulado com água de arroz Com um toque leve hidratante Ajuda a devolver brilho E a radiança da pele E fala que ele é um ser de radiança O uso noturno Ele tem ácido, tá? Eu lembro que quando eu tava lendo ele na revista Falava disso Dos ácidos que ele tem Aí eu pego um tantinho assim, ó Que dá pro rosto todo já Bom Acho que não, né? Acho que vou passar mais Pera Ai, é tão cheiroso Hum É o mesmo jeito do sabonete Ó É um serum mesmo Tá vendo? Não é que ele fica transparente E vou espalhar aqui pelo rosto todo Fazendo uma massaginha É isso, gente Rotina facial É cuidado Né? Com carinho É com atenção Vê o que pode realmente usar à noite O que pode usar durante o dia, tá? Não coloca creme de noite No dia Por quê? Você tá falando ali que é creme noturno? É porque a ação dele na sua pele Na nossa pele Vai resolver à noite Tem uma composição mais forte Você não pode pegar sol Você não pode pegar nenhum tipo de radicais livres Não fica inventando moda não, hein? Seu cara vai cair E acabou O nosso passe de rotina noturna Ai, que delícia, gente Sabe quando você sente a pele descansada? Aquela pele te agradecendo? Você sente a minha pele me agradecendo? Você volta agora a passar um lip balm? Eu nem peguei, né? Vou pegar aqui um lip balm Eu vou usar o ultra regenerador Labial, gabelharaninha Olha como que eu uso bastante ele Olha só A marca da minha boca Eu uso muito ele, gente Vou passar ele E pronto Rotina noturna Rotina facial noturna Pronta Terminada Maravilhosa Eu amo, gente Olha, eu trouxe um creme aqui Eu queria falar um pouquinho dele Vou passar em mim agora Que é esse creme de ureia e castanha do Pará Gente Faz quase, acho que mais de um ano Eu acho que eu tenho esse creme Ele não acaba nunca Ó, rata, ó Tá vendo? Vou sair daqui pra vocês poderem ver Tá só rata Ó E até o cheirinho dele Continua, cara Pra esse tempo frio Que tá fazendo aqui em São Paulo Esse tempo É, de ressecamento da pele Né? Porque minha pele fica muito ressecada No outono, inverno Não sei a de vocês Mas a minha fica muito ressecada Tá me ajudando demais esse creme Eu confesso pra vocês Eu gosto de usar ele mais No outono, inverno Por isso que já tenho, acho que Um ano que eu tenho esse creme, gente Não acaba nunca Mas eu amo Eu gosto de usar ele nos dias frios Ele é muito hidratante, olha só Muito hidratante A pele fica muito bem hidratada Muito gostosa Muito cheirosa Porque ele é muito cheiroso Tem um cheirinho docinho Delicioso Eu amo esse creme aqui, ó É da marca É da linha Mixderm Abelha Rainha Ureca Sendo Pará Muito gostoso, tá? Pra quem tem a pele super ressecada Extra seca Pode comprar que você vai gostar E pronto, minha amiga Esse foi o vídeo Vocês gostaram? Comenta aí Deixa o like do amor, tá? Porque Eu vim aqui com muito carinho Hoje de gravar pra vocês, tá bom? Deixa o like do amor Se inscreve no canal Se vocês gostam Da Abelha Rainha Se você está conhecendo Sully Eu ainda estou Me acredito, amiga Não sei o que comprar Não sei se vai Se não vai Assiste aqui a playlist Abelha Rainha Que tem tudo aqui Que você quiser Tá? Todas as suas dúvidas Serão tiradas Tá? Todas as suas dúvidas Serão tiradas Assistindo esses vídeos Aqui na playlist Abelha Rainha Tá bom, minha amiga? No Instagram Eu tenho muita coisa Da Abelha Rainha Muita coisa legal Muita fotinha Videozinhos de rotina E é isso Um beijo No coração da minha vida Coisa mais linda A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Semana não Acabou ainda Te espero Beijão Até lá Tchau